Hoje a gente tá aqui com o Carlos Abeleira e com o Leandro César, intérpretes de conferência, mas também intérpretes de OPI, VRI e outras modalidades ainda. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação por telefone e por vídeo, certo? Eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, porque ninguém melhor do que eles mesmos para tratarem de suas próprias trajetórias. Eu já sou fã dos dois há um tempo e acho que depois disso vocês também vão ficar, certo? Carlos Abeleira, de onde vens, meu filho? Olá, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou tradutor e intérprete há mais de 23 anos, quase 24 anos. Eu já interpretei nas cinco regiões do Brasil, já interpretei no exterior também, eu já interpretei ministros, governadores, políticos, pessoas comuns, entre aspas, já fiz transmissão ao vivo e tenho duas graduações, tenho uma pós, professores, eu sou tradutor e intérprete jurídico, é minha especialidade, já interpretei em tribunais aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu sou professor também de interpretação de conferências, consecutiva, tradução, preparação vocal, eu sou intérprete pró-bono, de duas causas, que é a ranceníase e o mutismo seletivo, e eu sou intérprete de medicina certificada, né, de internet de OPI, já tenho milhares de horas aí de experiência, além de também fazer locuções e audiodescrição em português e inglês, tudo isso em português, inglês e espanhol, né. Também sou... São três vidas, né? São três vidas de trabalho. Também sou um ex-devorador de hambúrguer e sou um guitarrista de meio período, né, eu toco violão desde os 11 anos, agora eu tô com 44, beirando 45, falta pouco, e a música é a minha terapia. Uau, esse negócio de ex-comedor de hambúrguer aí, como assim ex-comedor de hambúrguer? Não gosta mais? Não, ex-devorador de hambúrguer, porque era um... não deixou de ser uma paixão, mas eu hoje completo cinco meses de cirurgia bariátrica. Uau! Então, eu não... ainda não posso devorar hambúrgueres como devorava, e quando voltar a devorar, não conseguirei devorar um inteiro, como era fácil antigamente. Uau! É bastante coisa. É, como eu disse agora há pouco, história para três vidas de experiência com interpretação. Então, assim, que oportunidade poder o pessoal que tá escutando aqui beber dessa fonte maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado a você. É uma experiência muito legal. Muito obrigado a você pela... por se lembrar de mim e pelo convite. Ah, você é a primeira pessoa que vem na minha cabeça quando fala de OPI, você é a minha referência. No questions asked. Obrigado. E agora, quem é o Leandro César? Aê, pessoal! Que prazer conversar com Mônica, conversar com Carlos. Pra quem não sabe, são meus amigos também e meus parceiros de cabine, de interpretação. Então, uma conversa dessa é tudo de bom. É curioso, né? Eu tava tentando lembrar quando que eu comecei na interpretação, de qualquer tipo. Eu achei que fosse às 22, mas aí pensando, eu lembrei da adolescência, na época da igreja, onde eu cresci, quando a gente recebia os missionários. E aí já tinha aquela coisa informal, né? Sem técnica, sem anotação, sem nada. Mas a gente recebia o pessoal, sobretudo americanos, mas de outros países também. Mas aos 22, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu comecei a interpretar no trabalho, porque assim, eu era o único funcionário, em diferentes empregos isso, né? Que falava inglês, português e portunhol fluente. Então, os meus chefes colocavam ali pra fazer a ponte entre equipes e tal, explicar o trabalho do dia, tirar dúvidas. E foi engraçado, porque aí foi uma experiência um pouco, um degrau acima, né? Na interpretação. Ainda que informal. Quando, depois de seis anos, lá eu voltei pro Brasil, e aí retomo minhas aulas em inglês e tudo mais, alguns dos meus clientes precisavam, esporadicamente, pros treinamentos, onde eles recebiam o pessoal de fora, da matriz, um intérprete consecutivo também. E aí, eu comecei, a coisa ficou um pouco mais séria, tal, eu estudava uns vocabulários um pouquinho mais técnicos e tal, e aí comecei a interpretar de uma maneira mais livre, mais profissional nesse aspecto. Mas sem estudar de verdade, né? E aí, eu fiz isso algumas vezes. Quando foi no fim da década de 2010, eu pensei, peraí, peraí, vamos estudar a interpretação? E se a gente for pra escola, estudar? E aí, eu tive a oportunidade de ter como um dos meus professores o ilustre Carlos Abelheira, que aqui nos... divide esse momento aqui com a gente. E aí, foi muito legal, porque, através do Carlos, enfim, eu comecei a ter um contato mais profundo com a interpretação. Agora, depois de formado, um ano depois, eu me lembro que o meu irmão, que é intérprete lá na Europa, falou, cara, você tá sabendo do curso do Abelheira, de OPI? Eu falei, não, eu vou te dar de presente o curso do Abelheira. E aí, eu pensei, pô, mas OPI, será que eu quero trabalhar com isso? Eu fiz porque foi presente, vou ser bem sincero, senão eu não teria feito. Quando eu fiz o curso, o Abelheira propôs uma porção de coisas, uma porção de exercícios, trouxe uns materiais. Quando eu terminei o curso, eu falei assim, não sei se eu vou trabalhar com OPI, assim, não sei se é a minha praia. Aposentei a ideia. Mas assim, seis meses depois, eu tirei da gaveta essa ideia, me candidatei pra vagas e tal, comecei a trabalhar. E depois de uma semana de trabalho, eu não resisti. Eu peguei o telefone, mandei uma mensagem pra Abelheira, falei, Abelheira, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu terminei o seu curso, assim, eu não dei muita moral, assim, pro OPI, pros conteúdos que a gente viu ali. Mas posso te falar uma coisa? Cara, tudo que a gente viu ali no curso, me preparou pro que eu precisava. Incrível com as dinâmicas que você criou, os exemplos, os materiais que você trouxe. Inclusive, o Abelheira, assim, ele trouxe ali um... casos polêmicos ali, questões que mexem ali com o psicológico, do intérprete, preparando pro que acontece mesmo, né? Assim, o recado ficou claro. Preparem-se pra vida real, né? E quando eu comecei a trabalhar, no meu segundo dia, eu já tive uma bomba. E foi assim, eu me senti muito bem, apesar de ser uma bomba, de saber que eu tinha um preparo porque eu tinha visto aquilo antes e aquilo não era uma completa novidade. Eu não sei, sinceramente, qual teria sido a minha reação se eu não fizesse ideia. Até porque, nos treinamentos, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que o resto da equipe ali, o pessoal que tava fazendo interpretação comigo, de OPI não tinha preparo, se sentia muito nervoso, se perdia em coisas simples, até como o script que a gente faz. Então, eu acho que... Enfim, foi assim que eu fui parar no OPI. Mas eu acho que uma preparação prévia pra quem vai fazer esse tipo de trabalho é essencial. Legal. É uma honra receber, estar com o Leandro também aqui. O Leandro, na turma dele, ele era um dos... Ele figurava lá nos três melhores alunos da turma, concorrendo contra as três, contra as duas alunas. E era sempre ruim quando ele faltava, que eu ficava, putz, cara, o melhor aluno faltou, o que eu vou fazer? E ele ficou um tempo sem ir, que ele falou que tinha ficado meio desgostoso e tal, ele voltou a fazer, eu fiquei muito feliz, muito contente. E já tive a oportunidade de trabalhar com o Leandro algumas vezes. E é um cara que cumpre com os desafios, arrisca, entrega sempre... Ele sempre, entre aspas, vai a milha extra, como se fala em inglês, né? E é um cara com quem a gente sempre pode contar, como intérprete. E como um grande amigo também, grande figura humana. Maravilha. Obrigado, obrigado. Vocês me emocionam. É um cara que eu admiro bastante. Mas vamos voltar lá para o começo. Lembrar que aqui a gente está num podcast da TraduPoints. A TraduPoints está querendo trazer para vocês exatamente o que significa esse universo do OPI. Então, como a gente ainda não falou sobre isso, vamos voltar bem para o comecinho. Afinal de contas, gente, o que é OPI, VRI, ou qualquer outro nome que vocês conheçam? Quem é que pode explicar para a gente melhor o que é isso? É, o OPI é o Over the Phone Interpreting, é a interpretação por telefone, que começou na Austrália, nos Estados Unidos. Lá nos anos 70, cresceu muito nos anos 80 e 90. Claro, depois dos anos 2000. E o VRI, que é a parte de vídeo, começou aí no fim da década de 2010 e teve um grande boom agora em 2000. e na década de 2020, com a pandemia. E é justamente feito para pessoas que não falam inglês e estão em um país anglófono e precisam se comunicar em qualquer situação. Imigração, seguro, banco, hospital. A interpretação hospitalar já existe nos Estados Unidos e na Austrália há muito tempo. Eles também têm aquele braço de interpretação comunitária nesses países, que é muito forte, sobretudo nos Estados Unidos. E esse serviço também existe na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade. Também existe lá. E hoje em dia... No Canadá, agora também. No Canadá também, sim, no Canadá. E hoje em dia ele... Não é feito só por telefone. Na verdade, ele é feito principalmente por computador, por sistemas informatizados. O intérprete, em qualquer lugar do mundo, acessa esse sistema e o cliente tem um aplicativo ou liga para uma central telefônica e tem acesso ao intérprete no idioma que ele quiser, literalmente. Então, por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos e não falo inglês, aí eu passo mal, vou para o hospital, eu chego lá no hospital, não consigo me comunicar com ninguém e o hospital tem esse serviço, é isso? É isso. O hospital oferece esse serviço. O hospital contrata uma empresa e oferece o serviço. Então, a intérprete não está lá ou o intérprete não estão lá. Na verdade, eles vão ligar para uma central, esse telefonema vai cair para a gente, aí a gente vai atender como intérprete e vai intermediar essa chamada e vai ficar entre o atendimento do médico e o doente no hospital. É isso. Legal. E às vezes tem vídeo e às vezes não tem vídeo. Exatamente. Entendi. Leandro, alguma outra coisa? Não, eu acho que foi bem colocada. que passou, batido aí alguma coisa? Eu acho que o Carlos escreveu bem. É interessante isso, como outros países já têm essa cultura, como o Carlos bem colocou, há muito tempo, né? E para nós é tão novo, né? Às vezes eu comento com as pessoas, mas sério, esse serviço existe? Existe. Nos países mais desenvolvidos, existe há muito tempo. E é muito necessário, né? Da perspectiva, por exemplo, não só dos profissionais de saúde, eu acho que as outras áreas que o Carlos citou também demonstram essa necessidade. Mas imagina, principalmente um hospital, você está recebendo um atendimento, seja de emergência ou não, e se você não fala o idioma? Quer dizer, é um serviço essencial, embora talvez a gente possa olhar aqui da nossa perspectiva e achar que é um serviço supérfluo, enfim, adicional. Pois é. Você falou agora há pouco aqui que o pessoal não dá muita moral para o PI. Logo lá no início você disse isso. Quem que você falasse um pouquinho sobre isso? O que é essa coisa de não dar moral para o PI? Bom, eu acho que assim, né? Primeira coisa, se você pensar da perspectiva de outros intérpretes, a interpretação tem um certo glamour, eu acho muitas vezes até negativo, né? Eu vejo muita gente assim, se orgulhar muito de ser intérprete, que é uma coisa super legal, porque é um trabalho fantástico, e eu acho que a gente deve se orgulhar mesmo, mas às vezes eu vejo alguns aí que passam um pouquinho desse ponto e tem um ego muito inflado. E às vezes isso tem um pouco a ver com a maneira como alguns desses olham para esse tipo de interpretação. Por quê? Porque é um tipo de interpretação que paga menos do que uma interpretação de conferência, e às vezes também é verdade que acaba sendo uma porta de entrada na interpretação, no sentido de que você não precisa muitas vezes ter um curso de interpretação ou experiência na interpretação, você de repente pode ser alguém que fala os idiomas muito bem e decide começar a interpretar através do OPI. Não que isso seja uma regra e não que você esteja preparado para interpretar no OPI sem experiência com interpretação. Não é isso que eu quero dizer. Mas é verdade também que é mais acessível do que, por exemplo, entrar numa cabine e fazer uma conferência. Algo para o qual você precisa de preparo e, se possível, experiência de prática. Então, acho que só por isso já existe aí um olhar de um pouco de desdém para esse tipo de interpretação. Agora, se você olhar o outro lado, tem um lado do que você faz pela comunidade, né? Que aí já é um outro viés. A gente vai chegar já já a esse ponto. E adicionando a isso, muitos intérpretes têm uma outra profissão que não é interpretação. Muitos intérpretes fazem interpretação como complemento de renda. E muitos cursos renomados de interpretação ensinam isso aos intérpretes. É. Os intérpretes precisam ter um trabalho, uma outra renda, que não é interpretação. Até por conta da sazonalidade, né? É. E o OPI é um tipo de trabalho que você consegue, no mínimo, pagar as contas da sua casa, você fazendo. Se você se dedicar a mais horários, você consegue ir mais além do que isso, sobra bastante grana, ou você ganha uma boa grana fazendo o OPI. E ele não vai te impedir de fazer eventos no seu dia a dia. Bacana. Você acha, Beleira, que o pessoal tem esse olhar que o Leandro menciona a respeito do OPI? Concordo, engenheiro e número. Concordo. Já sentiu isso na pele? Vocês já sentiram isso na pele? Comentários. Vocês dois. Olha, eu só comentaria o seguinte, às vezes, quando eu comento que também faço OPI, eu já escutei coisas do tipo, ai, mas paga pouco, né? Esse comentário, basicamente. é o comentário que a gente mais ouve, né? Nossa, paga pouco. Mas como eu repito o que eu acabei de falar. Pelo menos paga as contas de casa, no mínimo, você já vai ter a grana para pagar as contas de casa. Ele não vai impedir um intérprete de fazer outros eventos. e você tem uma, pelo menos em janeiro, fevereiro, enfim, são meses menos produtivos em termos de evento, você vai ter ainda aquele fluxo de caixa entrando para você. Legal. Vocês dois hoje estão ativos fazendo OPI? Sim. Sim. E de que maneira que a gente consegue trabalhar no OPI? É uma coisa que você vai ficar com o horário fixo? É uma coisa que você vai entrar quando quer? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal, porque tem muita gente que acha que vai ficar travado num horário para sempre ou que também não vai ter tantas chamadas de vez em quando. Então, vamos tentar ver se a gente consegue desmistificar essa coisa que eu acho legal. Claro. Legal. Bacana isso daí. Na verdade, assim, eu acho que uma das grandes vantagens do OPI é justamente a flexibilidade que você tem com relação a horários. E não só horários, com relação a lugar também, que é uma outra questão, mas, ou seja, você pode trabalhar de onde você estiver. Você pode ser um nômade digital, se você quiser. Mas, voltando à questão dos horários, eu acho que quando a Beleira fala da sazonalidade, isso se encaixa perfeitamente com o OPI, ou se você tem uma outra atividade. Então, é aí que eu vejo uma das maiores vantagens com o OPI. E no curso do A Beleira, eu me lembro de ouvir falar sobre os dois modos de interpretação para o OPI, que era minutos livres, você se conecta ali ao sistema, e aí, quando entrar uma chamada, você ganha pelos minutos pelos quais você, na verdade, trabalha. E também existem os turnos ou plantões fixos, onde você ganha um valor fixo ali para ficar disponível durante aquele horário, três, quatro, cinco horas, independente do número de chamadas que você recebe, você já tem ali um valor contratado e garantido. Então, vai depender de quem te contrata, né? Pois é, nem toda empresa oferece os turnos ou plantões, mas quando o A Beleira falou sobre isso no curso, por exemplo, eu já pensei, hum, eu acho que eu quero trabalhar com plantões, eu quero ter alguma estabilidade aí, né? Mas, geralmente, você começa com minutos livres e aí você vê as oportunidades que aquela empresa para a qual você presta seus serviços oferece. Se ela oferece plantões, se você vai ter essa oportunidade, ou se, de repente, ali você vai poder só vender os seus minutos livres, como eles dizem, né? Entendi. Então, eu acho que tem essa questão. Agora, a flexibilidade é de uma agenda mesclada, então, se você vende minutos livres, você pode se conectar no sistema e trabalhar quando você quiser, a hora que você quiser e pelo tempo que bem entender. Se você tiver plantões ou turnos, aí você tem ali um horário a cumprir, mas cada empresa tem a sua política. Ou seja, quando eu comecei, a empresa para a qual eu trabalho tinha uma política de que você tinha que, no mínimo, trabalhar quatro horas por semana. Outras não têm mínimo, outras talvez tenham um mínimo maior. Então, essa questão da flexibilidade de horários, ela é bem abrangente, mas, claro, se você se compromete, aí você também precisa estar ali ou cancelar, pelo menos, com o mínimo de antecedência. Beleira, e como é que funciona, por exemplo, se você tem um turno dedicado com uma empresa e você precisa fazer um evento? Como é que faz? Quando você tem um turno dedicado, você consegue avisar com antecedência, os eventos também ocorrem com antecedência, pelo menos em 99,99% dos casos, os eventos são agendados com antecedência e você consegue avisar a essa empresa que você vai ter, que você vai faltar em um certo dia. Entendi. E aí você avisa com uma antecedência mínima estabelecida pela empresa, que hoje é de 8 horas, e você consegue fazer o seu evento sem o menor problema. Entendi. Com relação a freelancer e turno dedicado, você vê prós e contras, você tem preferências, como é que é para você? Existem vantagens e desvantagens nos dois modelos. O modelo de freelancer costuma ser mais livre, você tem mais liberdade, como é a vida de um freelancer. Você entra no horário que você puder, embora você tenha nas empresas os horários em que as chamadas mais acontecem, mais ocorrem, elas costumam passar isso para os intérpretes, no horário dos Estados Unidos ou da Europa ou da Inglaterra, do Reino Unido, quando vem mais chamadas e você entra naqueles horários para você receber mais ligações e ganhar mais dinheiro. Mas não existe garantia nenhuma. Você pode ficar lá durante 4 horas, durante 8 horas e aparecer com uma ligação, duas ligações. no modo dedicado, você ganha independentemente de receber ligações ou não. Eu lembro de no auge da pandemia, estou falando de maio ou junho até agosto de 2020, de algumas semanas entrarem três ligações. Nossa. Mas eu estava ganhando por hora. Sim. Então, entrava a ligação, eu ganhava, não entrava, eu também ganhava porque era um valor por hora. Eu trabalhava no turno que pegava o fim da tarde e início da madrugada nos Estados Unidos. então, no início do plantão, às vezes, tinha ligação de Detran, o Detran lá da Califórnia, que é cliente da empresa, e às vezes algum hospital aqui e ali, mas eu lembro de semanas e semanas a fio receber pouquíssimas ligações, que não é o caso hoje em dia. Hoje em dia, hoje o plantão de manhã, por exemplo, foi, como nós falamos hoje em dia, foi bombane. Bombane. É, teve muita ligação e variada, teve pediatria, teve imigração, teve seguro, enfim, mas eu, em particular, prefiro o modelo dedicado, porque você tem a certeza de que você vai ganhar a grana e você tem a liberdade de poder se ausentar quando necessário. Em algumas situações, mesmo no modelo freelancer, a empresa para a qual o Leandro presta serviço é desse modelo e ele pode esclarecer melhor depois, ela tem um algoritmo e alguns níveis de intérprete salvo engano. Então, quando você atende a muita ligação nessa empresa e eles percebem que você é bom e que você é presente, o algoritmo vai passar a te dar preferência nas ligações, vai passar a encaminhar mais ligações para você e você vai passar a ganhar mais dinheiro mesmo sendo no modelo freelancer. Interessante, eu vejo o pessoal falar que isso tem a ver mais com o quanto as pessoas ganham por plataforma. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que ganha X por minuto e você tem a pessoa que ganha 0,8 desse X, as ligações caem mais para quem ganha 0,8. Mas eu vejo que cada plataforma parece ter uma solução diferente para fazer esses pagamentos. Aproveitando que a gente está falando desse tipo de coisa, vamos tocar num ponto duro aqui, difícil, complicado, que é quanto que se paga para o intérprete que faz OPI. Porque eu já escutei ao mar e ao céu, então eu queria saber de vocês que estão nessa realidade, como é que fica isso? E como é que você acha que ele deve ser decidido esse pagamento e de que maneira ele ocorre? Eu queria comentar isso também trazendo o que vocês dois acabaram de falar e respondendo a sua pergunta, que é o seguinte, quando a gente fala de pagamento e ganhos do intérprete, seja na modalidade freelancing ou seja nos turnos dedicados, a gente tem que considerar algumas variáveis dessa equação que depois de um ano e pouquinho trabalhando intensamente nessa área, eu percebi algumas coisas que a experiência vai te mostrando, mas que eu acho que variam de empresa para empresa, como a Mônica bem colocou, que é o seguinte, nem todos os intérpretes contratados pelaquela empresa estão disponíveis para turnos dedicados, quer dizer, talvez eles estejam, mas a empresa não os colocou como intérpretes de turnos dedicados pela performance deles, talvez, pela pontuação que eles têm de uma maneira geral, pelo controle de qualidade, pela entrega que eles fazem, então não é tão simples assim, você pode prestar seus serviços, mas não necessariamente fazer os turnos dedicados. E aí o que acontece? Conforme as empresas conseguem novos contratos com novos clientes e o volume de trabalho aumenta, eles precisam de mais intérpretes para cobrir aquilo, então existe um tempo entre o volume de trabalho aumentado e o número de intérpretes disponíveis em turnos, então significa que durante um determinado período, você vai ter muito trabalho, se você quiser, você pode pegar quantos turnos você quiser e fazer como eu fiz recentemente, trabalhar 80 horas por semana e aí você dobra seu salário e tudo mais até que a empresa contrate novamente um número X de intérpretes que sejam suficientes para atender aquela demanda, mas às vezes é o contrário, às vezes a empresa já começa a contratar esses intérpretes, só que a demanda ainda não é uma realidade, assinar um contrato e tudo mais, só que os clientes ainda não disponibilizaram aquela demanda, e o que acontece? Poucos turnos para muitos intérpretes, então esse sobe e desce vai acontecendo não só pela oferta e demanda, mas também pelos contratos que já foram assinados, mas de repente não estão ativos, pelo número de intérpretes que não estão mais disponíveis ou escolhidos para fazer os turnos, tudo isso influencia em quantos turnos você consegue ou quantos minutos livres você vai conseguir trabalhar, porque o Carlos falou da pontuação que é verdade do seu desempenho como intérprete, Mônica colocou a questão do quanto o profissional ganha e aquilo que é mais interessante para a empresa, mas além disso tem outras variáveis também que vão dirigir a ligação porque um intérprete melhor não vai receber uma ligação sendo que tem um intérprete mediano, por assim dizer, sem ser pejorativo, que está num turno, que custa menos para a empresa, então tem esses vários detalhes. agora, uma vez considerado isso, eu diria o seguinte, eu comecei como part-time, eu comecei quatro horas ao dia complementando a minha renda, complementando com aulas de inglês, porque eu dei aulas de inglês por 20 anos e me aposentei no passado por me dedicar só à interpretação, essa foi uma mudança bacana que eu fiz na carreira, e aí em tempos de escassez, como disse o Abelheira sazonalidade, para nós intérpretes precisamente os primeiros meses do ano, eu já me programei de antemão, porque eu tinha escutado o Abelheira falar sobre isso, que no ano anterior ou no ano retrasado ele tinha feito isso, eu falei, então já vou me programar para janeiro, fevereiro e março fazer a mesma coisa, então eu passei de part-time para full-time, e aí eu vi um aumento considerável na renda, e aí eu decidi ir mais além, ao invés de full-time, eu decidi fazer full-time 0.5, então ao invés de oito horas, eu trabalhava 12 horas por dia, e aí eu fiz um pé de meia durante três meses nesse ritmo, teve um mês que eu trabalhei mais ainda do que isso, o que significa que no mês de maior instabilidade ou de maior escassez no nosso ramo, eu na verdade consegui manter três meses, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, com uma excelente, não só a estabilidade da renda, mas com aquela paz de espírito de saber que não só as contas estavam garantidas, mas estava tudo certo, aquela gordurinha extra também estaria ali independente de trabalhos, então eu começo fazendo essas considerações. Maravilha, maravilha, é, eu acho que contribuindo com o que você falou, Leandro, é uma indústria injusta em termos de geografia de pagamento, eu descobri a Duras Penas que é uma indústria que adota valores distintos conforme a região em que o intérprete se encontra. Quando eu descobri isso... Eu descobri a mesma coisa com você, é verdade. Pois é, quando eu descobri isso eu comecei a ativar justamente a gerência da empresa para a qual eu prestava serviço e consegui uma reunião com essa gerência. e o que eles disseram foi o seguinte, olha, primeiro que nós consideramos o custo de vida para realizar nossos pagamentos. E aí, o meu argumento tinha sido, a pandemia nivelou a diária dos intérpretes no mundo todo. Se o intérprete ganhava menos em algum lugar e mais em outra região geográfica, isso não acontece mais porque as agências pagam o mesmo valor e o mesmo valor por cima, não por baixo. É. Né? E então, eles falaram, não, com o OPI é diferente porque em um evento de conferência eles têm um orçamento para isso e no OPI existe um pouco de apoio do governo. Essa foi uma das explicações que eles deram. Outra explicação foi, alguns clientes exigem, então, só para concluir a parte anterior. Estados Unidos, Europa e Hong Kong eles pagam tarifas melhores do que no Sul global. Outra questão que eles levantaram foi, alguns clientes exigem que os intérpretes estejam nos Estados Unidos e nós roteamos ligações apenas para esses intérpretes, então, eles trabalham mais, por isso, eles ganham uma tarifa maior. Essa tarifa é aí em torno de 80, a 100% superior à tarifa paga, pelo menos para português aqui no Brasil, comparando com quem trabalha nos Estados Unidos. Então, é uma indústria injusta que pratica valores diferentes conforme a sua região geográfica. Infelizmente. Infelizmente. Estamos tentando mudar essa realidade, até porque o valor do dólar está diminuindo em relação ao real, ele já está começando a beirar, chegar muito próximo aos 5 e permanecer ali, ele ficava acima dos 5 reais, acima dos 5,20 durante muito tempo, não é mais essa realidade. Embora eu, de fato, creia que será difícil mudar essa realidade, não custa nada tentar. Não vamos tentar mudar essa realidade em uma empresa, mas é realmente uma indústria muito, muito, muito injusta. Você saberia dizer alguma média de valor que você já escutou? Porque o que eu sei, e já vou até abrir para vocês aqui, na empresa onde eu trabalho, eu sei que intérpretes do Cabo Verde estão fazendo 8 dólares, às vezes 7 dólares para os novos e é uma coisa que eles já demonstraram insatisfação, a gente também sabe que aqui no Brasil é mais, mas ainda existe essa insatisfação, porque não chega perto do que eles praticam para os americanos mesmo lá. uma coisa que eu sei é que nos Estados Unidos quando você está trabalhando com pessoas que são americanas na empresa, você tem que cumprir certas coisas como, por exemplo, cumprir o pagamento de um salário mínimo do Estado. Então, eles não podem pagar menos, por exemplo, na Flórida do que 18 dólares por hora, que é o salário mínimo adotado no Estado. Eles não precisam cumprir isso nos outros lugares do mundo, talvez aí também por isso seja esse grande precedente aberto para se pagar menos, né? Mas a gente sabe que dentro do próprio país, por exemplo, dentro do Brasil, pessoas que trabalham para a mesma empresa ganham salários diferentes e não necessariamente isso seria porque a pessoa é mais ou menos qualificada, mas sim porque ela chegou depois, então os noobs, os novos, ganham menos do que os que estão ganhando antes, que estavam lá antes. Isso é o que eu sei do meu universo de OPI e eu acho que vocês devem mais ou menos ter a mesma informação, né? Mas isso posto para vocês dois, ainda vale a pena? Olha, eu acho que assim, se você pensar numa média de 10 dólares a hora, na verdade, esse é mais ou menos o salário mínimo americano, inclusive, Mônica, você falou 18, mas se eu não me engano na Flórida é 9, 9 dólares. É porque é serviço telefônico, eu procurei averiguar. É um piso de uma categoria? É o piso da categoria. Ah, interessante, eu não sabia disso. É. Eu sei que essa comparação na minha mente sempre me pareceu desanimadora, pensar que com todo o preparo, com todo o estudo e prática de interpretação, eu ganho um salário mínimo de, não da categoria ainda, mas, enfim, de outras áreas, né? Então, assim, claro que depende, por exemplo, se você trabalha em minutos livres, né? Porque você ganha praticamente o dobro, ou se você ganha o valor dos shifts dedicados, né? Então, tem essa questão também. Ou seja, a garantia que eles te dão num turno dedicado é que você tem ali aquela certeza dos seus ganhos, mas se você trabalhar por minutos livres, você ganha o dobro sem essa garantia. E eu acho que essa é a primeira questão que a gente se faz, né? Qual é o meu estilo? Eu prefiro ganhar praticamente o dobro, ter a minha liberdade, mas não ter nenhuma segurança, ou eu prefiro aquele horário dedicado? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Agora, no meu caso, eu subi pra oito, doze horas por dia, justamente porque eu queria aumentar esses ganhos e também passei a escolher horários onde o telefone não tocava tanto, né? A Beleira comentou sobre horários de pico. Então, quer dizer, doze horas por dia, mas não se compara a doze horas de interpretação de conferência, por exemplo. Claro, é. Quando eu falo que eu trabalho doze horas ou estava trabalhando doze horas por dia, eu quero dizer que, na verdade, são cinco horas de trabalho ao telefone. Porque se fosse um doido... Bom esclarecimento esse que você fez, viu? Se o pessoal acha que o pessoal morre aqui trabalhando. Como é que o pessoal trabalha doze horas interpretando sozinho sem revezar com ninguém? É muito importante. Impossível, né? É impossível. Então, tem essa. Agora, é cansativo também, né? Se a gente for falar depois de pontos negativos, tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, porque ainda que o trabalho não seja contínuo, você está ali, você tem que ficar ali o tempo todo, ativo. Se você trabalha com VRI, então a sua imagem é importante também. Você tem que estar apresentável, ali com a sua roupa esporte fino, semisocial, social, enfim. Então, tem algumas questões envolvidas. Mas com relação aos ganhos, eu diria que eu optei pela certeza dos ganhos maiores, nesses meses principalmente, onde eu não ia complementar com outras atividades e entendi que de 12 horas, por exemplo, eu trabalhava, na verdade, uma 5. E eu acho que aí a resposta é sim. Você, na minha opinião, pelo menos, depende do seu estilo de vida e do quanto você precisa, na verdade, para satisfazer as suas necessidades. Mas eu acho que é possível ter uma renda interessante se você se dedicar, nem que seja temporariamente, por períodos maiores. Então, para você, vale a pena? Para mim, vale a pena. Vale a pena. Mas eu acho que a flexibilidade da complementaridade é o que faz a diferença, porque agora, com outros trabalhos surgindo, eu posso me dar o luxo de dar uma diminuída no meu volume de OPI. Porque se fosse o ano inteiro assim, não sei se a minha resposta para a sua pergunta seria a mesma. Beleira? Vale a pena? Concordo com ele. Vale a pena. Vale a pena. Durante a pandemia, por exemplo, eu fazia o OPI em horário que classicamente não tinha evento, que era fim da tarde até o início da madrugada. Aconteceu muitas vezes de eu ir dormir três, quatro da manhã tendo evento sete, oito da manhã. Aconteceu sim, mas depois eu dormia. Eu estava na pandemia mesmo, trabalhando de casa, exclusivamente de casa. Aconteceu muitas vezes e valeu muito a pena. Muito, muito mesmo. Eu, assim, em termos de caixa, realmente valeu muito a pena. E, como o Leandro falou, nos meses mais fracos, né, o OPI mantinha ali as faturas dos cartões. Opa, sim. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de como é que a gente entra para trabalhar no OPI. Como é que a gente tem ingresso a uma coisa dessa, né? O que que a gente precisa ter em casa ou no estúdio para conseguir trabalhar com o OPI? O que que essas plataformas pedem para os candidatos? O que elas buscam nesses intérpretes? É, em termos de estrutura, elas buscam que você tenha uma internet de pelo menos dois megas, que você tenha um headset. Hoje em dia, o conceito de cancelamento de ruído já está muito bem espalhado. No início da pandemia era muito mais difícil. Você tinha que botar uma toalha na cortina, ou na cortina, uma toalha embaixo da frete da porta. Você precisava ter medidas de medidas anti anti ruído em casa. E eu tenho um caos para contar daqui a pouco. Além disso, você precisa ter um fundo sem nenhuma informação, um fundo liso de uma cor única. Alguns clientes exigem cor e quando exigem cor é um azul da tampa da caneta Bic. Nessa tonalidade. Azul, caneta, caneta azul. Eles exigem essa tonalidade. E alguns clientes também exigem que o intérprete esteja usando uma camisa de gola preta. Tem que ser da cor preta. Quando exigem uma cor de roupa, tem que ser preta. Outros clientes, não. Pode ser um fundo liso, como eu tinha no início. não é videocast, mas é como o Leandro tem agora, um fundo liso, no caso ali da cor palha, creme, né? É o que eu tinha no início. Agora eu uso um fundo verde. Então é isso, uma internet cabeada de pelo menos dois megas, um headset com cancelamento de ruído, um fundo de cor única e uma camisa com gola. Ou uma camisa com jaqueta. Não pode ser uma camisa de malha. É tipo uma polo. Isso do ponto de vista técnico dentro de casa. Mas, Leandro, o que é pedido do intérprete do ponto de vista da interpretação mesmo? Da qualidade que ele tem como profissional? O que é pedido desse candidato? Excelente pergunta. Quase nada. Ah, não é possível. Não, eu acho que, claro, você passa por uma entrevista onde eles olham o seu currículo e espera-se que você tenha alguma experiência. Mas eu acho que a impressão que eu tive, por exemplo, da entrevista que eu fiz era que, contanto que você não desse nenhuma resposta muito esquisita, se mostrasse completamente despreparado, tranquilo. Por exemplo, me perguntaram se eu já tinha experiência em interpretação em geral. Eu disse sim. Tá, e você tem alguma experiência na área médica? Eu disse na época. Pouca. Ok. Você tem alguma experiência na área jurídica? Hum, muito pouca. Tá. Você tem experiência com consecutiva? Tenho. Ah, tá bom, contratado. Então, o que o entrevistador me disse foi, olha, você vai pegar durante as primeiras semanas, você vai ter experiências ali, contanto que você seja uma pessoa proativa e queira aprender, você consegue. o que na verdade desmistificou pra mim um pouquinho o que era esse tipo de trabalho, porque eu acho que talvez uma confusão que eu tivesse era da interpretação de conferências médicas com a interpretação médico-hospitalar. Porque nós três aqui que trabalhamos com a interpretação de conferências médicas, a gente sabe que a régua é muito mais alta, porque ali você tem palestrantes que se dirigem a outros profissionais que são da área, não só médicos, mas da área de saúde. Então os jargões, a velocidade, enfim, é uma outra linguagem. Quando? Quando você pensa, por exemplo, na interpretação médico-hospitalar, não que o OPI se resuma ao médico-hospitalar, mas diria que é mais ou menos 70% do trabalho que você vai fazer nessa área. Ali você vê profissionais de saúde se dirigindo a pacientes ou familiares, então, muitas vezes com uma linguagem mais leiga. Claro que você vai ter termos de procedimentos, de doenças, e questões um pouquinho mais técnicas, mas não se compara a uma interpretação médica de conferência. Então eu acho que aquilo que se espera de um profissional por parte das empresas é às vezes menos do que na verdade o profissional deveria esperar dele mesmo, porque não acha que é só chegar ali e achar que só porque você fala os idiomas você vai ser o rei da cocada preta ali, né? Eu acho que existe um comprometimento de glossários de uma noção de interpretação consecutiva uma seriedade como profissional só que eu lembro que eu fui um encaixe na minha entrevista de 15 minutos e o entrevistador ele foi me entrevistando tão rapidamente porque ele precisava já me encaixar na folha de pagamento porque eles já tinham enfim, clientes novos e ele não estava tão preocupado em me avaliar tecnicamente por exemplo fazer perguntas mais profundas sobre técnicas de interpretação por isso que eu tenho essa visão que a empresa te joga no fogo e vê como é que você se comporta você é que vai definir o seu sucesso se você se virar nos 30 e mostrar um bom trabalho você veio preparado você sabe o que você está fazendo você vai ser bem sucedido se a sua avaliação de qualidade não for boa você já vai rodar logo então eu acho que é uma prova muito mais real do que uma peneira na entrevista essa foi a minha experiência na minha experiência foi um pouco diferente a empresa fez uma entrevista antes na verdade ela fez um processo de seleção que eu até soube que mudou esse processo e da primeira vez que eu fiz inclusive eu não passei eu só passei na segunda vez que eu fiz esse processo e daí eu da segunda vez já tinha mais noção dos procedimentos de OPI a gente conversava com uma pessoa que estava fazendo o OPI ele tem algumas características você tem que interpretar 100% do que é falado não pode cortar nada você replica o tom você se a pessoa grita você grita também se a pessoa chora você chora também então eu já estava mais à parte dessas particularidades e no segundo e também na parte do do glossário como o Leandro falou é uma realidade diferente por mais experiência médica que você tenha é outro tipo de realidade ao fazer OPI então a minha experiência foi um pouco diferente mas não menos proveitosa do que a do do que a do Leandro nesse sentido e sim a empresa também tem um controle de qualidade depois se você não cumprir você roda só um comentário rápido é que isso que eu comentei foi aquilo que me foi esperado na entrevista mas assim que você passa na entrevista e é contratado aí você entra na próxima fase que são os treinamentos internos da companhia onde lhe é passado muito claramente aquilo que se espera qual é o papel do intérprete inclusive algumas dessas coisas que o Carlos acabou de comentar inclusive sobre as questões da legislação quando a gente fala de RIPA pra quem vai trabalhar nessa área precisa saber o que é HIPPA então você entende que a confidencialidade uma porção de coisas e também os próprios protocolos internos da empresa e os protocolos da profissão aí sim você toma ciência de tudo isso e aí você não pode comer bola em relação a essas coisas de jeito nenhum de jeito nenhum só um rápido comentário é RIPA na verdade HIPAA que também é exigido é a parte é a parte documental que é exigida do intérprete que vai fazer OPI você tem que ter esse curso de RIPA e do Fraud Waste and Abuse algumas empresas dão esse curso quando você passa outras exigem que você tenha para você poder entrar e esse curso tem validade de um ano todo ano você tem que repetir a minha experiência foi parecida com a sua eu passei mas não foi fácil também como o que o Leandro falou eu achei o teste extremamente pesado inclusive confesso aqui que saí do teste chorando de nervoso me sentindo a pior intérprete do mundo porque o nível de estresse foi lá no alto eu acho que o nível de estresse foi para o alto porque também era um teste porque a gente passa por situações ali em chamada que colocam a gente com os nervos a flor da pele e aí eu também assim quase acabando já com vocês gostaria que vocês falassem um pouquinho do que é trabalhar na interpretação médica neste cenário porque às vezes a gente tem situações muito difíceis e como é que vocês lidam com isso como é que vocês ficam depois que desligam o telefone tem alguma coisa que vocês fazem para ajudar vocês nesses processos porque realmente pode ser uma consulta por causa de um problema de pele uma brotoeja mas também pode ser você cuidando de casos de estupro você cuidando de ferimento a bala e você precisando falar com aquela pessoa ferida na língua dela ela desesperada precisando de você né então gostaria que vocês falassem um pouquinho disso se vocês puderem e uma beleza não esqueci daquela historinha que você disse que tem um caos para contar se eu puder além da área médica a gente também tem as áreas de assistência jurídica e também assistência social e a gente escuta algumas histórias também pesadas aí em processos de divórcio violência doméstica coisas do tipo então de fato existe muita coisa porque ao mesmo tempo que é bacana você aprender sobre doenças cuidados médicos saúde em geral legislação enfim coisas que você não saberia talvez se não trabalhasse nessa área de fato você tem que ter o estômago para trabalhar com isso e eu me lembro inclusive quando fiz o curso com a Beleira ele comentou que ele sempre tem ali a mão a guitarra dele que é a maneira como ele lida com esses traumas vicariantes né que são inerentes à profissão e eu também toco por isso que me chamou atenção um instrumento só que curioso como pra mim o instrumento não funciona nesse sentido primeiro porque se eu estiver tocando entre uma ligação e outra eu estou sempre tenso sabendo que uma ligação pode entrar a qualquer momento eu acabo não relaxando tanto então eu encontrei a minha ferramenta no meu caso é ir à praia uma vez ao mês e eu fico dois dias lá praticamente desligado do celular na verdade é mais do que um passeio se tornou uma terapia séria em função do API porque principalmente trabalhando mais horas como eu comentei que fiz recentemente eu comecei a chegar muito perto mesmo do tal burnout que se fala bastante hoje em dia porque assim acontece também um pouco daquela síndrome do call center ou seja o estresse de às vezes se atender uma ligação depois da outra sem muito descanso embora você tenha ali um momento de pausa mas você acaba de voltar da pausa o telefone já começa a tocar de novo dependendo do horário que você trabalha isso gera um estresse muito grande porque você está lidando também às vezes com o mau humor de quem está do outro lado o descontentamento e isso leva a esse sentimento de burnout sem contar as situações traumatizantes que você acabou de citar então especialmente nas jornadas mais longas então eu me lembro de desde o começo saber que eu teria que me preparar para isso então eu tento pensar como um psicólogo que acabou a sessão eu tento me desligar completamente mas às vezes também já uma troca de energia embora o intérprete seja completamente neutro eu me lembro de uma vez desligar o telefone com a menina que contou uma porção de abusos e na hora de agradecer o protocolo que a gente sempre faz agradece a um lado agradece ao outro na hora de dizer o tchau dela da brasileira eu falei fica firme só isso ou seja eu levemente quebrei o protocolo da empresa que é simplesmente obrigado por usar os nossos serviços eu falei obrigado por usar os nossos serviços e fica firme ela falou obrigado e ali foi só isso e eu falei bom se eu tomar alguma reclamação do controle de qualidade um toco de humanidade que você pôs nessa chamada pra você também se sentir exato e pra ela sentir amparada porque eu senti uma energia muito grande que foi trocada entre eu e ela então eu acho que eu desliguei essa chamada e senti um pesar forte fiquei em silêncio uns segundos aí eu falei isso aqui não é meu isso não me pertence eu peço pelo melhor pra ela mas eu deixo isso aqui nesse momento então é um processo consciente de me desvincular daquela energia daquele conteúdo mas não é fácil não é fácil o trauma vicaria interessante pra quem tá nos ouvindo ele surgiu em tempos de guerra com médicos enfermeiras e padres que trabalhavam no front e sobretudo com psicólogos também que lidavam com as situações de guerra e ele foi detectado também em intérpretes que trabalham muito tempo em OPI não é porque você atendeu uma ligação com uma pessoa vomitando que você tem trauma vicariante não é isso é como o caso do Leandro da Mônica e eu meses trabalhando com OPI você pega situações e pro intérprete você interpreta a primeira pessoa então você absorve muita coisa do que está acontecendo muitas experiências que estão acontecendo e aí o trauma vicariante é você se perguntar é o que aconteceu com o Leandro você se perguntar se você merece se divertir depois de uma ligação traumatizante como é que você vai se livrar dessa carga e aí vem justamente a metáfora da máscara de oxigênio no avião você precisa se ajudar primeiro para conseguir ajudar outras pessoas que interessante o que você falou que interessante pois é e eu lembro também de uma ligação que eu tive teve um caso muito complicado de uma criança recebendo os piores diagnósticos imagináveis e quando terminou a ligação também virei para a mãe e falei mamãe a senhora e a sua filha estarão nas minhas orações a partir de hoje eu falei isso com a voz muito embargada e foi a primeira vez que eu tive esse trauma vicariante foi a primeira vez que eu desliguei uma ligação e falei nossa não dá mais para sorrir eu pesquisei descobri a questão do trauma vicariante e descobri a metáfora da máscara de oxigênio o quanto é importante a gente fazer essa descompressão para poder seguir em frente aconteceu comigo mais ou menos em abril do ano passado eu atendi uma chamada de uma pessoa que estava com câncer de tireoide estava passando exatamente pela mesma coisa que eu passei naquele momento eu sabia que eu ia operar no mês seguinte eu tive câncer no ano passado aliás ontem fez não dia 3 fez um ano que eu fiz a minha cirurgia está tudo super bem mas um mês antes eu recebi uma chamada de uma pessoa recebendo esse diagnóstico e aí eu fiz a chamada e terminei com a voz também muito embargada e disse vai ficar tudo bem eu e você vamos operar juntos fica com Deus e foi muito forte para mim eu desliguei eu cheirei muito porque aquela ligação e a maneira como foi dada a notícia para a pessoa foi muito parecida com a maneira que foi dada para mim cheia de cuidado muito humanizada e nossa eu me senti dando as mãos para aquela pessoa de verdade falando olha vai ficar tudo bem nós vamos operar juntas era uma menina nós vamos operar juntas vai ficar tudo bem e foi muito forte aquilo e realmente a gente tem que depois voltar porque tem outras pessoas que precisam da gente e que linda que é essa contribuição que a gente dá para essas pessoas quanta gente a gente ajuda quando a gente atende apaixonada mesmo nas situações em qualquer situação ali por mais nervosa que a pessoa esteja ou até por mal intencionada que a pessoa esteja em algumas situações que nós já detectamos várias vezes nós estamos ali para ajudar esse é o nosso papel para estabelecer a ponte e ajudar pessoas então de fato é uma experiência muito enriquecedora e eu complementaria dizendo para quem assistiu o seriado Dr. House sabe que o personagem sempre foi muito criticado pela frieza com a qual ele lida com as coisas e eu me lembro que eu passei a assistir o seriado depois comecei a trabalhar com o API por uma questão de vocabulário pelo interesse na área como muitos e quando um companheiro de trabalho cometeu um erro que eu acho que foi um erro fatal inclusive e ele vira para o companheiro e diz o seguinte você precisa esquecer isso e voltar esquece deixa para lá o que aconteceu o erro cometido já foi porque se você não fizer isso você não vai conseguir ajudar outras vidas você é muito mais útil deixando isso para trás para que você possa ajudar muitas outras vidas porque você errou com uma e você ajuda centenas ao longo de um ano é nisso que você tem que focar e aí toda aquela frieza do médico não só do Dr. House que é um personagem mas dos médicos em geral que a gente critica muitas vezes eu entendi ah tá então é por isso que ele tem que ter essa maturidade como profissional de deixar para trás sim e nós também de certa forma na nossa profissão nós temos contatos com muita coisa pesada as vezes nós acompanhamos até em evento presencial você pode acompanhar uma cirurgia você pode acompanhar uma necrópsia enfim e você precisa ter um estômago forte você não necessariamente tem que ter mas enfim o intérprete é ninguém necessariamente não é uma característica exigida do intérprete isso mas você vai precisar ter um estômago forte para enfrentar essas situações sim nós precisamos ter nevos de aço para trabalhar é e lembrar que a gente está sempre com uma alma humana do outro lado né sim e também somos nós a alma humana também né a gente não pode se esquecer disso gente papo delícia ficava mais muito mais tempo conversando com vocês muito mais tempo porque é um é um universo que a gente adora né nossa nossa nos encanta obrigado tem muito mais que comentar também mas agradeço por imenso cadê aquela historinha cadê aquele caos aquele caos não pode ficar o caos não o caos foi o seguinte eu estava interpretando aqui em casa no início da pandemia com o microfone que era o queridinho dos intérpretes dos youtubers no início da pandemia e aí eu recebo uma ligação um um e-mail do controle de qualidade agendando uma reunião comigo e aí a nossa ansiedade tem ansiedade né a gente já pensa tem ou vão me promover ou vão me limar das duas uma né das duas três né ou vão me promover ou vão me limar ou acontecer alguma porcaria e foi a terceira a pessoa comentou que houve uma ligação minha e que a interpretação estava ok mas que havia um barulho de televisão no fundo e eu lembro que eu nos meus plantões ou eu estava sozinho em casa ou minha esposa estava no quarto trancada porque não tinha muito bem esse conceito de cancelamento de ruído ainda era tudo muito a vapor né não tinham os microfones os headsets não tinham cancelamento ativo de ruído e eu fiquei meu Deus o que está acontecendo o que foi depois eu matei a charada passou o carro das delícias na hora combi das delícias e aí esse áudio vazou no microfone dali a pouco tempo aí eu comecei a ter uma atitude mais proativa com relação a cancelar ruído eu comprei essas espumas que nós vemos na televisão aquilo aquilo é mais tipo casca de ovo assim? não eu digo espuma de microfone ah tá aquilo é mais pra evitar o close né mas já ajudou um pouco eu passei a fechar a minha porta também aqui de casa pra evitar qualquer problema mas ali há poucas semanas eu fiz outro evento de manhã uma segunda-feira de manhã e começaram a passar todos os carros imagináveis do ovo do peixe do camarão tudo pamonha 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 pois é no Rio também tem o carro das pamonhas como é que é tem tem tá certo e depois várias gracinhas e tal e aí eu entrei num site de e-commerce e favoritei cabines eu falei eu vou colocar a cabine entre o sofá e a televisão mas eu vou ter uma cabine em casa semana seguinte veio o cancelamento de ruído né veio o crisp e aí começou a ter esse conceito de cancelamento de ruído que foi a nossa salvação foi a nossa salvação com certeza né então assim o causa era esse como é que eu consegui me livrar do cancelamento de ruído com um software na época era um software de cancelamento de ruído ativo né era o crisp e hoje em dia esse qualquer fone de ouvido praticamente que você comprar já vem com cancelamento de ruído embutido nele né o próprio o próprio headset que o Leandro tá usando agora apesar de não ser videocast se ele levantar o microfone já não dá pra ouvir a voz dele de tão bom que são os cancelamentos de ruído de hoje em dia essa curva de aprendizagem que a gente teve né da pandemia até agora a gente tem tudo o que é necessário pra fazer uma ótima gravação de voz uma ótima interpretação tudo dentro de casa sim como um bom estúdio porque agora ele tá esse tipo de coisa tá acessível pra nós mortais né não precisa ir pra um super estúdio maravilhoso e há também aí uma curva de aprendizado né porque por exemplo eu fui notando que dependendo do fone que eu uso o som vaza e é captado pelo microfone aí eu fui trocando as combinações esse aqui como o Carlos falou é muito bom mas só que eu não escuto tão bem quanto eu gostaria o som não vaza mas aí eu comecei a usar fones de ouvidos independentes dentro do ouvido pra que eu pudesse com clareza escutar uma situação de caos numa sala de operação durante um parto durante o atendimento ali na emergência e aí eu percebi que faz toda a diferença você fazer combinações de fones com microfones e entender aquilo que funciona bem pra que você entregue o melhor trabalho possível né com certeza parabéns parabéns eu não sabia disso meus parabéns cara e a gente precisa entender porque são situações de vida ou morte muitas vezes então nós errarmos uma dosagem se nós erramos uma palavra nós podemos colocar tudo a perder então de fato a pressão é grande e que bom que você busca essa essa excelência por te entregar essa excelência compreender porque tem muito intérprete que não tá nem aí ah vou comprar mais barato é isso aqui e já tá bom mas que bom que você pensa assim parabéns tem gente que fala mas o som do palestrante tá tão ruim porque que o meu tem que ser né mas enfim isso é história pra um outro episódio né não exatamente eu termino agradecendo a vocês dois porque foi por causa do abelheira que eu comecei a trabalhar no API quando eu nem imaginava que eu assim o faria e a Mônica que tem mais tempo que eu do que o API me deu umas dicas quando eu já tava começando e ela já vinha com a experiência e com uma porção uma visão diferente e nas conversas que a gente tem quando se encontra pra eventos e coisas do tipo eu aprendo um montão então eu agradeço a vocês dois porque eu tô aqui também como fruto né do trabalho de vocês da experiência de vocês que vocês compartilharam obrigado a você por cumprir aprendemos juntos obrigado a você por cumprir com tanta maestria todos os desafios e por ser um intérprete tão brilhante aproveitando pessoal vamos lembrar o seguinte nós dois aqui eu, Mônica e o Leandro nós aprendemos tudo que nós sabemos de API e ingressamos nesse mercado porque lá atrás alguém com visão que foi o Abeleira teve a brilhante ideia de criar um curso um curso pra aprendermos como é que a gente faz uma chamada API o que o intérprete precisa ter quais são os vocabulários que vão permear o nosso trabalho existe um script que deve ser seguido tem um protocolo que precisa acontecer toda essa coisa tá lá dentro do curso prático hands on joga no fogo mesmo você tá lá você vai interpretar do jeito que vai acontecer na chamada que é o curso que o Abeleira tem de OPI VRI e eu vou deixar aqui na descrição do episódio pra vocês o link pra vocês terem acesso direto ao Carlos do Abeleira pra falar do curso se vocês tiverem interesse eu acho muito legal vocês aprenderem uma nova forma de trabalhar a interpretação né pode até ser que lá na frente você nem tem interesse em trabalhar na plataforma que você acha que o valor não é pra você ou então você vai decidir fazer porque você vai achar que aquilo é uma entrega de propósito que serve pro seu coração ou você vai achar que você quer aprender mais uma modalidade afinal de contas já é um bom intérprete de conferência já faz tantas outras coisas já atende seus clientes de modo consecutivo remoto simultâneo ou não mas aí tem essa nova modalidade pra aprender porque a gente tem sempre espaço no HD né pra aprender alguma coisa legal se você tiver interesse a gente vai deixar pra vocês o contato do Carlos Abelheira na descrição do episódio mas também vocês podem entrar em contato comigo no arroba tradopoints lá no Instagram na nossa página no Facebook também tradopoints e na nossa página no LinkedIn tradopoints também e eu vou deixar aqui um espaço pra vocês meninos também colocarem as suas redes pro pessoal entrar em contato e começar a seguir o trabalho maravilhoso que vocês fazem como intérprete super legal Mônica ó o meu lá no Instagram é leandro sem uo no final então para no R leandro underline cesar c-e-s-a-r underline nasc de nascimento só as primeiras quatro letras n-a-s-c leandro underline cesar underline nasc te vejo lá Mônica muito obrigado eu vou dar um cupom de desconto de 10% cupom o voucher tradopoints mas só por áudio eu quero só por áudio não coloca na descrição vamos ver quem vai ouvir esse podcast inteiro maravilha minhas redes sociais a minha rede particular é arroba abelheira com lh a-b-e-l-h-e-r-a arroba abelheira esse é o meu Instagram pessoal meu Instagram profissional é o arroba interpreters diary e espero ouvir todos vocês lá no LinkedIn é Carlos Abelheira fiquem à vontade para me adicionarem podem falar comigo Leandro ou Mônica qualquer dúvida que vocês tiverem foi um prazer muito obrigado a você muito obrigado um abração pra vocês ótima noite e do mês que vem tem mais tchau 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 tchau